Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem dia 30 de dezembro, o Detrás São Paulo divulgou que a partir do dia 4 de janeiro, na segunda-feira que vem, ele já vai começar a permitir o licenciamento antecipado. E junto com isso veio uma má notícia. Infelizmente o valor do licenciamento vai subir 40%. Até então, por exemplo, nesse ano de 2020 o valor era de R$93, agora em 2021 vai subir para R$131, um aumento de 40%. Lembrando que desde o começo desse ano de 2020, o licenciamento que é vinculado ao governo, a cada governo estadual, aqui de São Paulo passou a ser feito de forma digital. Ou seja, deixou de ter todos os custos envolvidos na impressão. Custo de mão de obra, custo de matéria-prima, custo de impressora, de tinta, enfim. Deixaram de ter esses custos, passou a ser feito só digitalmente, porém ao invés do preço cair, não. O preço agora vai aumentar para R$131. Quem fizer o licenciamento antecipado até 14 de janeiro vai pagar um pouco menos, vai pagar R$98. Mas quem quiser respeitar o calendário normal, que é de acordo com o último número da placa, vai ter esse aumento de 40% para R$131. Isso aqui para o estado de São Paulo, vale o Prodetra Estadual de São Paulo. Ontem a gente teve uma boa notícia, o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia do Governo Federal, tinha divulgado que o valor do seguro obrigatório de 2021, DPVAT, ia ser zerado. Não ia ser cobrado, não será cobrado no ano de 2021, porque observou-se que já haviam recursos o bastante para manter as operações desse seguro obrigatório pelo ano de 2021. Porém, hoje a gente teve essa má notícia, que ao menos aqui no estado de São Paulo, o Detran aumentou em 40% o valor do licenciamento. É uma pena, mas para quem quiser, quem tiver dúvidas de como fazer o licenciamento, como consultar, como pagar, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição. E eu tenho um outro vídeo também para o IPVA, que começa agora esse ano de 2021. Quem tiver dúvidas de como consultar ou como pagar o IPVA, tem esse outro vídeo que eu vou deixar nesse card e acima também, sobre dúvidas do IPVA. Bom, amigos, é isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Agradeço a todos, um feliz 2021 para todo mundo. E é isso aí. Valeu, obrigado e até mais.